Saiu perguntando o que eu fiz agora na saída da casa. Você já achou alguma resposta? Cara, sério. Eu acho que eu tô flop, vocês que têm que me falar. Medrado, primeiro de tudo, você tá linda, cara. Eu já falei que eu ia vir aqui hoje, mas com esse sorriso aí, cara, essa menina tá incrível. Fica difícil, né? Fica difícil, cara. Ainda mais prometendo esses bolos. Bom, então isso aí a gente vai ver na parte 2, tá? Lembrando que essa aqui é a parte 1 do bate-papo com o Eliminado, tá? Com a Medrado. Normalmente aqui a gente faz até 5 partes, né? Normalmente a gente vai até 5 partes do bate-papo com o Eliminado. Isso aqui é a parte 1, a gente vai fazer isso na parte 2, então. Mas falando aí sobre a Medrado aí, cara, realmente ela foi uma das ali que todo mundo pensou que faria bastante no começo, porque era um grande nome ali quando surgiu, né? Porque, enfim, por todos... Acho que o Power Couple, mais pelo Power Couple, porque se a gente for lembrar da Fazenda, foi meio... Meia boca, né? Por assim dizer, a participação da Medrado, né? Mas do Power Couple, mesmo ela saindo cedo, sendo eliminada cedo, ali ela conseguiu render, né? Conseguiu ter bastante posicionamento, firme e tal, rolou umas brigas e tal. Então, na minha visão, tá? Eu acho que não é sobre briga, não é sobre treta em si, mas é sobre posicionamento. É o posicionamento que faz ter o conflito ali com o seu adversário, sabe? Nem sobre a briga em si, porque a briga é consequência, na minha opinião, mas eu acho que é mais sobre o posicionamento. Eu acho que faltou um pouco disso da Medrado, aquele posicionamento que ela tinha firme, ela passou a ter um posicionamento mais tranquilo, mais leve, sabe? Não batia tanto de frente, mesmo não concordando. Teve esses dias agora, né? Ela reclamando pra caramba, eu vendo lá no Play Plus, pelo menos, né? Ela reclamando pra caramba ali que tinha gente falsa, que tinha gente isso, que sabia quem era, mas não chegava lá e falava com a pessoa na oportunidade que tinha. Então, eu acho que faltou nesse sentido. A gente continua acompanhando, então, aqui. Lembrando, essa foi a parte 1, né? Aqui a gente tá fazendo o react com o eliminado, e depois a gente vai pra parte 2 logo na sequência. Então, não esquece de deixar o joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Vocês seguiram lá no Instagram e curtindo as últimas publicações lá do meu Instagram, você tá participando de um sorteio de 100 reais que eu vou fazer final de semana, belezinha? É isso aí, até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau. Tchau.